Quem quer e por Jesus a nova proclamar Os antros de aflição, miséria, mal e dor Cristão, anunciai que o Pai quer derrubar O bom, o salvador O bom, o salvador O bom, o salvador E Deus nos prometeu Ao mundo te abençoar O rei que soclamar E Deus quer te amar O bom, o salvador No mundo de horror A luz sempre brilhou Que veio dissipar As sombras de terror Também o nosso Pai A luz sempre brilhou O bom, o salvador O bom, o salvador O bom, o salvador O bom, o salvador Que Deus nos prometeu Ao mundo te abençoar O rei que proclamar E Deus quer derramar O bom, o salvador É o consolador Que traz a salvação Aos que aprisionou O grande, o salvador O grande, o salvador Que fez, que veio já O bom, o coração O bom, o salvador O bom, o salvador O bom, o salvador O bom, o salvador Que Deus nos prometeu Ao mundo te abençoar Ao rei que proclamar Que Deus quer derramar O bom, o salvador O grande, 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 o salvador O bom, o salvador O salvador O salvador O amor O salvador O salvador Amém. Amém.